90 mortos, 67 feridos e mais de 1.600 casas destruídas. É o balanço dos ataques registados no último ano na província de Cabo Delgado, no extremo nordeste de Moçambique. Apesar dos grupos responsáveis pela violência nunca terem feito reivindicações, suspeita-se da mão do grupo militante islâmico Al-Sunnah. Iva ni lonutunku wawe ya kinapata katiaka Ni lonutunku wawe ya kinahibiaka Ilapwewila mama, ni watamale, ni watamale Ilapwewila, ni watamale, ni watamale, male Mamama nereta ya karama viru ya kela, mamama, mamama, mamama Mamama, ni watamale Ilapwewila mawe ya kinahibiaka Ni watamale Ilapwewila mamama, ni watamale Ilapwewila mawe ya kinahibiaka Niko iratai, niretele ilumata, nika nona otawe lamama, ninoma lelava iniko Niko iratai, niko tele ilumata, nika nona otawe lamama Quando o sol fecho seus olhos, osso, bombas e teroteio dos nossos irmãos Me impedindo de viver a vida, que mão, nesta terra prometida Não sei se evito guerra ou doenças, mas acreditem, cap del gato está em caos Pela guerra política e religiosa, pela fome e miséria Espalhada nesta terra de manins, macuas e macondas Insurgente, assa, humanos, feto, porcos Estão por aí, dançando, querimo, tufo e queça nas ruas de Alberto Chipande E escondendo-se nas máscaras de Mapico Desfilando e defundindo a nossa cultura com a KPM C4 e catana nas mãos Força de defesa, onde está? Governo não é Não queremos paz, não é uma vossa cesta básica Apenas queremos tranquilidade e felicidade nas nossas palhotas Amuti, Ivano Shankar, nilapwe wila Amo de gado Mama we Nauira nirupe Ninoi kutopahi Nauira nituke Naua koronavirush Ninroma lelavai Kila mezi a kwenye karanti Oh baba Tuko we Tuko kwenye maneleo ya atari Atari Tuko we mchietu Tuko we baba Tuko kwenye karanti watoto wajani Atujiwezi Atujiwezi Atujiwe Atujiwe Corona Korona Utakuishalini Utakuendalini Ue, ue Nina mula Hini na unla Amuti otena malawi vakatia Indroma lelava Ah, jostamos cansados Kon esa gera Kina wakaba Ja perdi meus amigui Familia Ndekwa kamivano upuwela Karupugi Yikove Makimpwanya Amuta Kote Namala Wimvia Ikoto Shene Yeligi Malela Hivaba Elapwe Wila Ninushanka Mosambiki Kapdelgadu Ninamala Vem no mundo ajudar Elapakai Opatamora Anamana Namala 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 Vivemos uma cultura Que hoje já não nos pertence Mãe Por causa do coronavírus E a queira que está nos assolar E o Mãe Pai Suportemos Que tudo vai ficar também E um dia talvez possamos Esquecer o que aconteceu Sabendo que em todo canto Esses lágrimas de dor Daqueles irmãos caídos Corona E a queira Vão dizer que eu não tenho nem desejo Vão dizer que o coração tem medo Mas devem saber que eu tenho meus direitos Pegaram a capa M Pós voos do inferno Meu desejo é estar pós livre Deixar o sofrimento Viajar a mãe e vir Chegar lá e ver os meus amigos Minha família Me dando boas vindas Chegada da família Mas Isso nunca vai se realizar na minha vida Pois eu perdi toda a família que eu tinha Nossas casas destruídas Não mano itifia Andamu jemata jemata Padra kidashkirima Nino male lava Ni nko wiratai Ni retele lo mata Ni kanona otawe la mama Nino male lava Ni nko wiratai Ni kota le lo mata Ni kanona otawe la mama Nino male lava Nino male lava Nino male lava Nino male lava K Abu Belgadu Iva ni watamale Nino malelava 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 Tchau, tchau, tchau